Certos tipos de empreendimentos são inspirados no futuro e naqueles que pensam nas futuras gerações. Inspirados nas mentes mais brilhantes, nos que sabem dar valor ao que é sofisticado. Nos detalhistas, perfeccionistas, quase artistas. Inspirados nos caçadores de novas sensações e experiências. Porque certos empreendimentos vão muito além do que se pode imaginar. Seja bem-vindo ao Manabu, o lançamento mais ousado da CDT Incorporações. Nossa paixão é superar expectativas. Nossa inspiração é você.